Pararara! Márcio Branco está jogando, perdão a bola para o João. Esqueci os criticabilities lá no primeiro vídeo, né? Estamos aqui na... Desculpa, nossa valha. Estamos aqui no Estádio Réakter depoint de Rio, rua Cone de Bolpim, zona norte do Rio de Janeiro. Estamos aqui com toda a humildade do mundo para trazer alegria ao povo do Brasil e do mundo. Comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos, e diretora de jornalismo da Rede Globo, Isabela Farias. Vamos lá, gente, o melhor futebol do mundo é aqui no show de artistas. Show do esporte com o Romo e Cobrelua, o Zeca. Jogou para fora, lá está lá para o Cobrelua. Cruzamento. Marcinho. Sou o Graveto. Graveto de novo. Passarinho, foi derrubado pelo Vitor. O Vitor não gostou da marcação. Vitor está nervoso. Falta a favor do Cobrelua. Quem vai chutar o Passarinho e também o Márcio Branco está atrás. Zero Cobrelua, zero Roma. Bateu no gol. Defendeu. Fabiano, chute do Márcio Branco. E o Márcio Branco virou no rebote e sobrou para o João. Que está jogando com classe, mas a bola do Rafael. Graveto ganhou. Rafael devolve no Cláudio. Fábio. Rodrigo Carrara tentou ganhar, mas a bola é do Rafael. Rafael contra Rodrigo Carrara. Jogou no Márcio Branco. Márcio Branco. Curou. Dudu. Cláudio. Olha aí, Fábio. No pé. Tomás. Feche o meio, Bruneto. Olha o gol. Mandou para fora. Olha aí, gente. Olha o gol. Mandou para hoje o graveto. Oi, Gilson. Oi, Gilson. Quer entregar? Fica de quatro, porra. Quer entregar? Fica de quatro. Tiro de meta já cobrado. Lá vai o João. Fabiano jogou a bola em cima do João. João na esquerda. Ele jogou no Rodrigo Carrara. Rodrigo Carrara vai. Fábio cortou. Fábio perdeu. Iago recuperou. Segue o jogo. Cruzamento, Bravora. Vamos lá, gente. Cláudio vai cobrar o lateral. Bruno Alborgetti. Cláudio. Dudu. Lançou o passarinho. Caiu. Vitor ganhou. Passarinho não está nervoso. Ele não gostou que o juiz balicou a volta. Cláudio. Foi o Gago dessa vez. Eu confundo o Gago e o Cláudio. Confundo os dois o tempo todo. Meu Deus do céu. Eu confundi o Cláudio com o Gago e o Gago com o Cláudio. Mas aí, agora, quem errou foi o número cinco. O Gago. O Cláudio é o número oito. Aí, dessa vez não é o Gago, não. É o Cláudio. Acertei. Rodrigo Carrara tentou ganhar. O Cláudio sai jogando. Rodrigo Carrara está revoltado, está nervoso. Isso aí é o Tomás. É o Rafael. Rafael. Esse é o Gago. Rafael. Esse Rafael sabe jogar. Esse Rafael sabe jogar. Toma cuidado com ele. Bruno Gorghetti. Iago. É a chance do Roma. Será que o gol vai sair? Bola do Cobreloa com o Gago. João. Vai, o João. No pé. Segura, João. Rodrigo Carrara. Nada, nada, nada. Nada. Não, não. Tua. Ô, Juiz. Ô, Juiz. Bola do time do Cobreloa. Cartão amarelo para o Iago. Iago recebe cartão amarelo. Bola do Gago. Cobreloa sai jogando. Bola parou. Bola parou. Vamos lá. Bancada é lá. Está encheu um saco, Juiz, aqui. Bancada é lá em cima, Juiz. Olha o Cobreloa macio, chuta. Fabiano. Fabiano defendeu. Por que que o Juiz marcou? Ai, meu pai. Ele marcou escanteio. O Beto está reclamando. O Beto raspou a magma. O Beto marcou o Gilete. Gilete, Mac 3. Escanteio. Escanteio. Cruzamento na área. Quem é que vai? O cruzamento foi do Márcio Branco. Esse aí é o Rafael. Cruzou. Gago. Rafael. Erozeca. Jogou para fora, lateral. Rafael. Fez o lançamento. Wendel. Bruno Luiz Carlos Alborguete. Gago. Passarinho. Sobreloa do Márcio Branco entrou. Gol. Do Cobreloa, Márcio Branco. É gol do Cobreloa. Ele chutou. E foi na rede. O Fabiano tentou segurar e não conseguiu. Cobreloa 1. Roma a 0. O gol do Márcio Branco. E o Roma vai jogando com o Wendel. E aí o lançamento jogou no Adilson. 1 a 0 para o time do Cobreloa. Gol de Márcio Branco. Vitor. Vitor perdeu. Meu Deus. Márcio Branco chutou. Fabiano segura. Márcio Branco. Márcio Branco. Gago. Márcio Branco. Mais uma vez o Gago. Marcinho. O que vai acontecer aí? Gago. Tirou o Adilson. Não, entrou o Henrique. É o Henrique número 13. Henrique. Número 7. O Iago. Olha aí o gol. É gol. É gol. Do Roma. Bruno Bastos Luiz Carlos Alborguete. Empatou para o Roma. Olha para o turista. E guardou a bola na rede. E o goleiro Beto aceitou. Um para o Roma. Um Cobreloa. É muito ruim. Um para o Roma. Um para o Cobreloa. Gols de... Gols de... Olha o Aspera. O que está passando aí? Vamos lá, gente. Um para o Cobreloa. Um para o Roma. Vitória. Por enquanto, por enquanto, não é de ninguém. O Cobreloa abriu o placar e depois o Bruno... Luiz Carlos Alborguete empatou. Vamos fazer o seguinte, gente. Está um a um. Vamos fazer o break. O empate. Fica a bola a sair. Fica a bola a sair. Dudu contra Hélio Dias. Hélio Dias caiu. O juiz disse que foi choque. Atrasou a bola para o jogador do Cobreloa. Hélio Dias. Hélio Dias. Vamos. Bruno Bastos, o autor do gol. Vamos. A bola saiu. Um a um. Vamos fazer o break. Que voltamos em seguida com a continuidade do show de artistas.